Então, estávamos hoje em Ronda, ali por volta do quilômetro 41, entre Planaltina e Formosa, e visualizamos um veículo parado no acostamento. Como já é de prática da Polícia Rodoviária Federal, procedemos ali na abordagem para ver do que se tratava. Quando olhamos dentro do veículo, tivemos uma imagem bem inusitada. Estava a noiva, com madrinha e padrinhos, e o veículo estava com pane. E eles estavam preocupados, porque já era 14h30 e o casamento aconteceria na região do Colorado, por volta das 15h. Nesse momento, a equipe não pensou duas vezes, a noiva estava muito desesperada, ingressou na viatura e deslocamos para que ela pudesse realizar o seu sonho. Então, maior satisfação à Polícia Rodoviária Federal, ajudando mais uma vez, independente das circunstâncias. Parabéns, felicidades aí ao casal. Parabéns, felicidades aí ao casal.